E quem gosta de velocidade vai poder acompanhar o Rali dos Sertões. A etapa final da competição vai ser neste final de semana aqui em Foz. Vai ser neste sábado a última etapa do Rali dos Sertões. A maior corrida sobre rodas do mundo vai passar pela primeira vez em Foz do Iguaçu. De acordo com a programação local, no sábado do meio-dia, às seis da tarde, vai funcionar a Secretaria da Prova, Sala de Imprensa e o Posto Médico na Avenida Tancredo Neves. Durante a tarde, estão previstas as chegadas dos cerca de 200 competidores à usina de Itaipu, no Mirante do Vertedouro. Haverá transporte para o público do Centro de Recepção de Visitantes de Itaipu até o Mirante do Vertedouro, local da rampa. A partir das oito da noite, vai ser realizada a cerimônia de premiação e festa de encerramento na ONU Music Hall. O Ministério Público Federal em Foz do Iguaçu está acompanhando se os secretários e prefeitos da região estão cumprindo as recomendações para a transparência dos serviços de saúde pelo SUS. Os municípios de Missal, Santa Helena, Medianeira, Serranópolis de Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu já instalaram controles de horário por ponto biométrico para profissionais da saúde. Os municípios de Foz do Iguaçu, céu azul entre Rios do Oeste, Itaipulândia, Matelândia, Ramilândia e São Miguel do Iguaçu cumpriram parcialmente as recomendações. E várias pessoas envolvidas com a cultura vão se reunir neste sábado. Quem traz as informações é a Patrícia de Castro. É isso mesmo, Josnei. Eu estou aqui com o presidente do Conselho de Cultura de Foz do Iguaçu, Paulo Bogler, que vai nos contar como está a preparação para o primeiro fórum dos setoriais de cultura que será realizado neste sábado, dia 8. Olá, Paulo. Seja bem-vindo ao DC Notícias. Paulo, para começar, você podia explicar para a gente o que é o fórum? Certo. Acho que primeiro, uma breve explicação sobre o que são os setoriais de cultura. Setoriais são coletivos de produtores e artistas que se dividem em áreas temáticas. O pessoal do teatro se reúne na sua área, o pessoal de patrimônio cultural, de artesanato e discute coisas específicas, temas específicos em cada uma dessas linguagens temáticas. Isso são os setoriais que dão sustentação para o funcionamento do Conselho de Cultura. Então, neste sábado, nós estaremos reunindo todos os setoriais e abrindo a participação de todos os artistas, de todos os produtores culturais e representantes da população também que queiram se integrar nesse processo. Nosso objetivo é criar uma rede colaborativa de agentes culturais para debater, para reivindicar, mas também para fazer, desenvolver projetos culturais de forma conjunta, de forma integrada aqui em Foz do Iguaçu. E Paulo, como que está, você podia dar um panorama para a gente de como que está a cultura na nossa cidade? Sim, nós temos uma produção bastante ampla e diversificada. Muitos produtores distribuídos em várias áreas, na música, na dança, no teatro, no artesanato. Foz é rica culturalmente. O que falta é um projeto que dê visibilidade, fomento e apoio a esses produtores. Então, essa é uma questão que também será tratada por nós. Como que o poder público pode gerir políticas públicas capazes de dar conta e apoiar todas essas manifestações que são próprias dos produtores culturais de Foz do Iguaçu. E qual a programação do fórum? Ela vai ser toda na parte da manhã, começando às oito horas. Vai haver uma breve apresentação e uma discussão um pouco mais ampla, mais geral, sobre o que são os setoriais e as formas de organização dos setoriais. E, em seguida, os grupos serão divididos em áreas. Cada linguagem artística vai reunir o seu grupo e debater demandas e especificidades de cada segmento. Ao final, na plenária final, essas propostas serão avaliadas, compartilhadas por todos os presentes. E nós vamos escrever uma carta da cultura de Foz do Iguaçu, que, posteriormente, será enviada para os representantes do poder público. Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, poder público de forma geral. E, Paulo, o que é essa carta? Nós queremos colocar alguns princípios sobre o que é o fazer cultural em Foz do Iguaçu e na região das três fronteiras. E também apresentar reivindicações. aquelas reivindicações que são necessárias, são imediatas para dar vazão para a produção cultural e artística de Foz do Iguaçu. Vamos elencar aquelas questões que já são reivindicações antigas da comunidade de produtores culturais e que, até hoje, não foram solucionadas. Então, nós queremos criar um grande movimento, uma grande mobilização para que o poder público assuma esse papel e atenda essas reivindicações, essas demandas dos produtores da cidade. E como que as pessoas podem participar? E qual o local do fórum? O fórum acontece às oito horas da manhã deste sábado no auditório da Fundação Cultural. Todas as pessoas podem participar, toda a comunidade, especialmente artistas, produtores e gestores de projetos culturais da cidade. Também estudantes e professores universitários serão muito bem-vindos. Nesse fórum, a gente quer fazer uma discussão sobre o patrimônio cultural da cidade. Então, esse convite a gente faz de forma bem abrangente para que toda a população participe. Para se inscrever, basta acessar o site do Conselho Municipal de Cultura e lá vai haver um link fácil e rápido para que todas as pessoas possam participar. Obrigada, Paulo, pela sua participação. Patrícia de Castro para a UDC Notícias. E a gente encerra a edição de hoje e prometendo voltar amanhã novamente ao vivo às seis da tarde aqui na Foz TV com o único telejornal feito só com notícias da cidade. Uma excelente sexta-feira para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho